A CIDADE NO BRASIL Eu acho que você devia aceitar a vista da sua amiga pra trabalhar na agência em Lisboa. Peça só uma temporada em Portugal de Kermann. A CIDADE NO BRASIL Agora que eu percebi Olá, boa tarde. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Tu gostas dela. Boa tarde. Que cara é essa? Que cara? Minha cara. Você tá muito longe de entender as mulheres. Eu tô longe é de entender você, isso sim. Ai meu Deus. Eu queria tanto que o Alex pensasse como eu. Eu só queria que ele fosse um pouquinho mais parecido comigo. Só isso. Neste aqui. É bonito. E não é caro. E estas calças, Helena? São lindas. Tem coisas muito estranhas acontecendo aqui. Comigo? Eu olho pra você e... e vejo uma mulher. Claro que eu vi. Como eu não ia ver? Eu via o Alex. Eu via ele. O Alex. Eu via ele. Eu achava que eu não gostava, mas agora é o mesmo de coisa. Não para de falar. Ah! Preciso saber se já falaram de sexo. Dar uma queca. Uma lua bonita. Uma lua de acontecimento. O Alex foi o meu primeiro namorado. Não foi Alex. A sério? Coincidência. Posso convidar-te para jantar um dia deste? Oi, oi. Portanto és brasileira, né? Eu nem preciso estar na mão lá. Tchau, tchau, tchau.